O amor precisa ser concreto, de encontros onde somos presença e damos de nosso tempo e espaço. Este foi o ponto principal da mensagem do Papa durante o Ângelus, diante de um mundo dominado por relações virtuais que passam rápido. Durante a oração Mariana do Ângelus, o Papa Francisco refletiu o Evangelho desse domingo que antecede o tempo quaresmal e apresenta a cura de um leproso. O pontife se lembrou o estilo de Jesus com quem sofre, poucas palavras e fatos concretos. É uma maneira maravilhosa de amar, destacou o Santo Padre. O amor que não é concreto não é forte. O amor precisa de presença, de encontro, precisa de tempo e espaço dados. Não pode se limitar a palavras bonitas, imagens na tela ou selfies de um momento. São instrumentos úteis e podem ajudar, mas não bastam para o amor. Não podem substituir a força e beleza da presença concreta. Este foi o ponto principal da mensagem do Papa durante o Ângelus, principalmente diante de um mundo dominado por relações virtuais que passam rápido. Francisco citou um trecho da carta de São Tiago, reforçando que a palavra de Deus nos provoca. Pois se a uma pessoa faltar roupas e o alimento de cada dia, e lhe dissermos, vá em paz, se aqueça e se farte, mas não lhes dermos o necessário para isso, o que se aproveitará desse encontro e dessas palavras? O pontife se convidou fiéis e peregrinos na Praça São Pedro a se perguntarem. Sem ouvir as pessoas, estou disponível aos pedidos? De forma concreta, Francisco motivou cada peregrino a uma revisão de vida sobre quando foi a última vez que visitou um doente, o que mudou os planos para atender as necessidades de quem lhe pedia ajuda. Para concluir, o Papa aclamou que Maria sempre solicita no cuidar, ajude cada cristão a ser pronto e concreto no amor.